Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim, enfim, enfim Aí nós por cima é uma tremenda gato, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia dava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia dava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego não Minha mulher me perguntou até qual é